Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Bom, hoje foi o último programa da Eliana no SBT. Graças a Deus, não gosto muito da Eliana, mas tem gente que gosta. Ó, eu não vou jogar nua de pé, eu vou ler a matéria direta do site. A fonte de informação é o site Estrelando. Após saída do SBT, Eliana deve participar de quadro na TV Globo, diz colunista. Eliana se despede oficialmente do SBT neste domingo, dia 23. A apresentadora promete um programa com muitas emoções, mas em clima de celebração. Apesar da despedida da emissora mais feliz do Brasil. Mas, o que tudo indica, ela já está com o destino definido. Segundo informações da colunista Fábio Oliveira, a loira estaria sendo cotada para ser uma das juradas no grande final do quadro A Dança dos Famosos no Domingão do Postão, que vai acontecer no próximo dia 30, domingo. No momento, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha são os júris técnicos. E dessa maneira, Eliana faria parte do júri artístico. Vale lembrar que até agora estão na competição Tati Machado, Almari Lourenço, Samuel de Assis, Lucie Alves e Bárbara Reis, que segue na disputa neste domingo, dia 23. Então, enquanto não se estreia um programa oficial da Eliana, ela vai participar deste júri. Não sei ainda qual vai ser o destino da Eliana na Rede Globo. Mas, para ser sincero, gente, ultimamente a TV brasileira está um verdadeiro lixo. Não se fazem mais novelas como antigamente. Não se tem mais programas como antigamente. Não se tem mais apresentadores como antigamente. A Patisa Blavanel, como apresentadora, é um verdadeiro lixo. É um lixo, né? Luciano Huck é outro, aquele outro lá, esqueci o nome dele agora. Mas, até o Raul Gi, hoje em dia, não está legal. Ele é um bom apresentador, mas, hoje em dia, em matéria de atração, ele não está com nada. Para mim, os melhores comunicadores do Brasil sempre vão ser Silvio Santos, Chacrinha, Bolinha, Barros de Alencar, Gugu Liberato, Marcelo Costa, entre outros. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço no canal Beckerral e até mais.